Encontre o supermercado Paulino, faça suas compras, você que está em casa ouvindo a gente na rádio da Itália, rádio 3 FM e 95 FM. Já estamos ao lado de Giane Gurgel Pinheiro, ganhadora do carro zero quilômetro, nesse finalzinho 2017, aqui no supermercado Paulino. Tudo bom, Giane? Tudo bem, graças a Deus. Compra muito tempo já no Paulino, como é que é? Sempre compro, mas tinha dado uma parada e esse ano tinha vindo bem mais. Quando eu liguei para você que você tinha ganhado o carro zero quilômetro, você na hora não acreditou? Não, porque a ligação estava bem ruim, como se estivesse bem distante, mas aí eu vi o barulho, a zoada, eu digo, não, deve ser verdade mesmo. Depois você falou com a menina do supermercado? Foi. E aí o coração bateu forte? Muito. Muito, mas recebe agora o carro, a chave do carro das mãos do Evaristo. Olha só, recebendo a chave do carro do Evaristo e ela está muito feliz aqui no supermercado Paulino. Vamos fazer uma imagem com ela agora lá dentro do carro. Vamos para lá. Supermercado Paulino, servindo bem para sempre e sempre. Supermercado Paulino, tudo é barato mesmo. 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 Supermercado Paulino, tudo é barato mesmo.